Estamos prontos para seguir a viagem, pegando algumas vicas do veículo, por lá, as cambex. Tudo está pronto, vamos para Miami, Atlanta, Miami, vão ser umas 7, 8 horas, para mais, no bichão. Mas vai ser divertido, vai ser divertido. Vamos tentar. 1962, 50 anos de idade a bichona tem, hein meu? 50 anos de idade. E é isso aí.